Bom dia minha gente, vou mostrar meu dia pra vocês e parece que hoje tá mais frio, olha só Tá com certeza, vamos adiante, bom dia buddy, já dei comida, olha aqui o gelo, diz que vai ventar bem Não sei se dá pra vocês ouvirem, e aqui a gente tem que colocar sal para não escorregar, só que não vou colocar agora Quando eu voltar, eu já até tô de tênis, botei uma roupinha assim, forte hoje Enfim, olha que maravilha, uma e meia da tarde chegando e sai da frente, moleque Sai bicha Bom gente, cheguei, fiz pras duas agora, então, o que eu vou ter que fazer, guardar essa louça De ontem, e vou preparar o jantar Aí eu tinha perguntado lá no Instagram, o que que fazer com peito de frango, que eu tava sem ideia Vou fazer frango parmentiano, vou fazer arroz e feijão Eu só não faço macarrão porque ele tava comendo macarrão há dois dias, coitado homem Vambora, vou fazer O mais interessante, gente, que eu vou fazer tudo numa panela, mesma panela Claro que separadamente, mas, é porque a gente tem uma panela muito grande e é essa daqui Não temos bem o tempo Então, eu vou fazer o arroz, depois vou fazer o feijão, depois vou fazer o frango Que o frango tem que tá prontinho na hora Separei já os ingredientes O frango eu separei em porções, tanto que eu vou fazer, esse é parmegiana, esse aqui eu vou fazer ele cozido Pra fazer sanduíche de frango, vou desfiar ele, vou fazer sanduíche de frango pra ele levar pro trabalho Pussarela ralada, a fresca, em vez de farinha de rosco, eu vou usar esse daqui Que é um pão temperado, que a gente usa pra fazer no final do ano E eu tô com três caixas, gente, é tipo uma farofa, sabe? Eu vou abrir pra vocês, pra vocês verem Então, é store top, né, que chama E a gente mistura com água ou com suco de maçã É um pãozinho, ó E ele vem com temperinho lá no fundo Então, eu vou quebrar ele bastante, fazer o papel da farinha de rosco Ó no final, como é que tem tempero, tá vendo? Uma cor diferente Agora, a forma de quebrar, né, ele, eu vou usar o rolo Ó, poderia até ter ficado melhor, né? Mas tá bom, vou usar assim mesmo Molho de tomate, óleo, isso aqui é pra não agarrar aqui Sal, louro, ovo Ó, ficou assim, ó, bem triturado Uns pedaços maiores aqui Lembrei, temos essa daqui Eita! Hum, sofadora da pátria Vai fazer o feijão aqui E a outra faço o arroz ao mesmo tempo Ai! Isso já dá uma alívio Pra não ter que ficar, porque feijão vai demorar, né? Mesmo ele sendo em lata, ainda tô usando feijão em lata Mesmo em lata, ele tem que ficar pelo menos uns 10, 15 minutos Eu gosto Porque eu gosto de fermentar e tirar aquela fermentação Aquela espuma que fica em cima Vou abrir essa lata aqui Vou pegar essa visão aqui E partir pro... Vamos partir pro arroz e feijão Vou cozinhar esse aqui pra fazer um desfiadinho Pra colocar maionese, um alho poró e fazer o sanduíche Ele já tá no limão Essa fermentação é a que eu tiro, ó Sabe? Ela não é boa, não é saudável pro seu... Pro seu organismo Depois eu vou colocar louro Vou esperar um pouquinho, ainda vou tirar aqui mais, ó Gente, ele não é bom porque dá gases, tá? Por causa disso Olha, pastinha Botei um pouquinho de cebola ralada E mais tarde eu faço o sanduíche pra ele levar pro... Almoço de amanhã E também dá pra depois de amanhã Dá pra dois sanduíches aqui O truquinho da vovó Vou botar o carocinho ali Amassar E depois jantar aqui Olha, deu uma dourada Jogo o caroço Aí é só amassar Fazer essa pastinha e depois jogar de novo No feijão Aí fica assim, ó Depois a mistura Aí fica grossinho, gostoso, temperado Delícia Já vai engrossar já um pouquinho Vou deixar ferver mais um pouco E vou tirar a folhinha de louro Aqui na panela Vou botar um pouquinho de azeite De oliva Pra colocar o alho Pra fazer o arroz Gente Cheiro de alho e cebola Ih, eu acho que botei muito quente Mas esse cheiro de alho e cebola Caramba Não tem coisa igual, viu? Muito bom O alho não pode... Ih, cara Esse torrado fica com gosto ruim Ai, gente Eu não meço, não Vai de olho aqui Dou uma douradinha Nele E pá Põe uma água fervendo A água nossa aqui Da bica está fervendo Aí eu boto os dois dedinhos E... Então É isso Deixa assim meio... Meio... Um tiquinho ali Assim Se bem que tem esse buraquinho aqui, ó Que sai o vapor Eu posso até fechar Aqui eu até esqueci Ó, gente Ficou bem cremosinho, olha Tá bonito, né? Quando você faz as coisas com calma Fica muito mais saboroso Ih, faltou uma folhinha aqui Opa Peguei Agora vou partir pro frango Esse frango, gente Eu comprei ele filezinho Então ele tá bem Pequenininho Vocês vão ver Eu tô pensando em dar uma batidinha Pra ele ficar um pouquinho mais fino Tá vendo? Vou dar uma batidinha nele E aqui, gente Olha o socador Diferente, né? Então vou lá Vou bater Vou afinar ele um pouquinho Vou bater todos aqui Olha, gente Não tô maluca, não Acabei de ter essa ideia Mas deve alguém já ter feito, né? Eu vou dar uma batida nesse ovo aqui Colocar todo o frango aqui Em vez de passar ele no prato Vou misturar tudo aqui dentro E aí E aí Vocês podem ver, gente, a gente usa muito e aqui não é caro, né? Eu sei que no Brasil é, então faz no prato, né? Normalmente, pra gente aqui é assim. Não era que esteja com os furinhos, eu adoro. Ai, que lindo! Adoro! É tão bonito, né? E dá um cheiro maravilhoso. Nessa panela mesmo eu vou fazer o frango. E agora vou eu, acho que dá certo, né? Tá bem envolvido o frango no ovo. Vem aqui na farinha de rosca. E pronto. Vai para a frigideira. Vou fazer aqui em todos e vou botar aqui nesse prato. Já mostro pra vocês. Filhazinhos todos empanados. Deixa eu ver aqui. Acho que já tá quente. Vou pegar aqui o primeiro. Espero que sim. Tá. Acho que eu vou fazer um de cada... Gente, olha que coisa linda. Mas eu acho que eu vou pegar um pouquinho. Vou jogar em cima, né? Não sei se é pra botar por baixo, botar por cima. Será que eu pego mais? Não, aí vai ficar muito molho. Ih, meu Deus. Agora caiu uma balança. Caraca, o que que eu faço? Não sei se era por baixo ou era por cima botar o molho. Sei que vai ficar bom. Eu tenho essa aqui em rodela. Só tem três. Que a gente usou a mussarela ontem. Vou usar esse aqui, que é a mussarela ralada. Acho que dá no mesmo. Vamos jogar aqui também. Vou acabar caprichando aqui no queijo. Pronto, já acabou o saco. Viu? Só tinha um restinho. Daí aqui, separa, para, para. E vamos aquecer pra derreter um pouquinho. Gente, olha que lindo. Orgulhosa. Vou montar o prato dele. Fumaça aqui do arrozinho e feijão. E olha que lindo. Ele já tá chegando. Aí eu botei um de cada. Um do pedaço e outro da mussarela raladinha. Missão cumprida. Fiz. Gente, eu acho que ficou bom, porque o cheiro tá demais. Vou encerrar por aqui. Agradeço demais a companhia de vocês. Um beijo pra Célia, pra Thaís também, que me ajudaram aí com as dicas. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e bye! Tchau.